E aí galera, beleza? Mostrar a vocês aqui, ó, essa roça de mandioca aqui Como é bonita aqui, ó A roça de mandioca Só no canal rural que vocês vão ver de tudo Vocês podem ver aí, ó A roça de mandioca, quase umas duas hectares de mandioca Aí, vocês se inscrevam aí, dá seu joinha Comentem alguma coisa Que a gente está aí pra gente correr atrás dos vídeos Pra chegar na meta do rio lá, pra poder a gente não perder o canal, valeu? Dá seu joinha lá, comenta alguma coisa Valeu aí, muito obrigadão Vocês podem ver a roça que vocês virem aí, ó Maravilha, só no canal rural aí que vocês vão ver de tudo, né Vi? É, se inscreve no canal aí, galerinha Melhor da região do Norte de Minas É o nosso amigo Jonas O melhor da região É por isso se inscreva, deixa o like E compartilha aí com seus amigos que ainda não são inscritos também Pra se inscrever e ajudar nosso amigo Jonas aí Essa parada Valeu galera É, mil inscritos Mil inscritos é a nossa meta Então, nos ajude aí Valeu galerinha É, mil inscritos é a nossa meta